E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez pra falar pra vocês do que tá bombando no meu canal. Ferramenta importada da China. Muita gente, pessoal, tá gostando dos vídeos, tá mandando comentário. Franz, essas ferramentas é boa mesmo? Cara, é barato desse jeito mesmo? Tô assustado. Eu entrei no site lá, é muito barato. Falei, cara, é barato mesmo. É isso mesmo que vocês estão vendo aí. Cara, importar é muito barato. Qual que é o problema? Demora pra caramba pra chegar. E você corre o risco de ser taxado na alfândega. Mesmo assim, com a taxa da alfândega e tudo ainda vale a pena pra caramba. E nessa encomenda que eu acabei de receber aqui agora, pessoal, comprei lá no Banggood de novo, né? O site do Banggood aqui em cima. Eu fui surpreendido pelo correio, cara. Os cara abriu, os cara abriu, o correio abriu a encomenda pra saber o que tinha dentro. E depois reembalaram. É isso mesmo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o que o correio fez, ó. Cara, esse cara tá importando muita coisa. Ele tá importando tóxico, não? O governo quis saber o que que é, o que que é que o França tá importando tanto da China. Os caras reembalaram. Vou mostrar pra vocês, ó. Correios, reembalado. Resumindo, eles abriram a encomenda pra saber o que tinha dentro e depois embalaram de novo. Cara, sensacional. Você acredita num troço desse? Os cara abriu a minha encomenda, velho. Porra. Beleza. Sabe o que que tem aqui dentro? Vou mostrar pra você agora. Vamos lá, então, pessoal. Desembalar a ferramenta que o correio já desembalou e já reembalou de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Vou mostrar pra você. Pessoal, isso aqui é um batedor de argamassa. Motor, gatilho, beleza? Aqui, ó. Aqui tem a regulagem de velocidade. Regulagem de velocidade aqui, certo? Aqui vai essa haste. Bosqueada aqui. E nessa haste aqui, ó. Aqui vai o batedor. Esse aqui é o batedor de argamassa. Vai colocar daqui, ó. Show de bola. Agora, pessoal, mais uma ferramenta aí pra gente usar lá na obra do Dama 4. Essa aqui, por que que eu importei outro batedor? Porque a gente já tem um, que é aquele amarelo da Stanley, né? Esse tá com o Israel, que trabalha com a gente. Esse aqui, pessoal, eu importei pra gente trabalhar lá na obra do Dama 4. O Davi que vai usar ele. E vocês vão ver ele sendo usado lá naquela obra do Dama 4 que a gente tá. Como a gente tá com várias obras, assim, e tem sempre precisando de ferramentas, então a gente vai comprando as ferramentas e vai deixando na mão da galera que trabalha com a gente, né? Como vocês já sabem, a gente tem bastante obras aqui em Rio Preto. E eu fico mais na parte administrativa agora, né? Tô mais tocando a parte administração, lidando com o cliente, correndo na parte de material, correndo na parte de ferramenta e organizando o serviço pro pessoal poder executar. O Davi tá no Dama 4 e lá ele tá batendo argamassa com martelete normal, né? Só que ele vai precisar usar o martelete pra outras áreas, como vai fazer rodapé embutido e vai precisar cortar o reboco, né? Tirar. E nesse meio tempo ele precisaria ter duas ferramentas. Então eu já importei essa aqui antes, ele vai começar a bater argamassa com esse batedor aqui e usar o martelete pra fazer outras coisas. Então vocês vão ver em uso isso aqui lá no Dama 4. Beleza, pessoal? Quem quiser saber sobre esse batedor aqui, ó, o show de bola é muito parecido com o da Stanley que eu tenho, muito parecido mesmo, tá? Ele é 220, pessoal. A gente importou ele pra ser 220. Ele tem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês de perto. Aí. Ó, ele é 220, o Davi pediu pra mim pra ser 220, porque ele usa 220 lá. E é 1.800 watts. Beleza, pessoal? Já vem já com todos os acessórios, já vem com a haste, ó. Já vem com a haste, com o batedor. Show de bola. Muito parecido com aquele que eu tenho da Stanley. Só que esse aqui direto da China. Qual que é a diferença? A diferença é muito grande, hein? Muito grande mesmo. Esse batedor aqui tá em torno de 500 reais no site da Banggood. Em torno de 500 reais. O link tá aqui embaixo, ó. Não precisaria nem me perguntar o preço. Entra na descrição aí, tá? Na descrição aí em cima, né? Em cima, na descrição aí do livro. Tem um link certinho lá de onde eu comprei, como é que eu fiz e tal. Esse também não foi taxado, tá, pessoal? Ele não foi taxado. Apesar dos caras do correio ter aberto as minhas ferramentas aí, viram o que tinha dentro e reembalou de novo, eu não fui taxado, não. Beleza? Na politriz eu fui taxado, no nível laser não, nesse também não, nem na treninha. Mas provavelmente eu vou ser taxado em outras ferramentas um pouco mais caras, né? Em cima de 700 reais eu acho que eu vou ser taxado, sim. Beleza? Tá vindo mais ferramenta aí. Então fica ligado que além dessa aqui e das outras que vocês já viram, vai vir mais ferramentas ainda pra gente usar nas obras. Então fica ligado aí, beleza? Mais uma vez, pessoal, curta, compartilha e deixe seus comentários, novos comentários pra mandar matéria. E lembre-se, todas essas ferramentas que a gente tá importando vão ser usadas no canal Azulejista, mas também no curso. No curso Azulejista vai ter novas videoaulas e nós vamos usar essas máquinas que nós estamos importando nas novas aulas também. Se você quer aprender a fazer o que a gente faz, entra aí no curso Azulejista, se inscreve. Você que quer fazer por conta própria, do seu próprio trabalho em casa ou você que já é profissional e quer se especializar com a gente, beleza? Valeu, galera! Fui! Fui!